Música Vivemos um momento histórico na política brasileira. A voz das ruas ecoa nos parlamentos e nos enche de esperança que mudanças significativas estão por vir. O jovem se mostra cada vez mais capacitado e pronto para assumir desafios na gestão pública. O Partido Progressista nos proporcionou esse espaço e hoje sou vereador em Biguassu. Ajude-nos a construir um novo projeto. Ético, eficiente e ousado, pregando o início de um novo ciclo. Feliz-se ao Partido Progressista. Música